E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Playstation! E aí pessoal, tamo com a promoção aqui ó, preço muito bacana! Um game aí tá com 75% de desconto, hein? Porra, tudo isso? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais! Links na descrição do vídeo! É o Yakuza! Show de bola, hein? Bora lá, são 3 jogos deles que tão com essa promoção, hein? Tão com o melhor preço Store, hein? 75% de desconto, vamo lá ver o preço? Bora lá? Eu não sei... Então, o primeiro aqui é o Yakuza Zero! Beleza? Vamos entrar nele aqui? O da SEG, hein? É o GTA japonês! É isso mesmo! PS Plus necessário para jogar online! Compatível com até 4 jogadores online com a PS Plus! Jogo online opcional! Um jogador compatível com uso remoto! Bacana, hein? Bacana, hein? 75% de desconto! Ele tá saindo por R$ 20,87! Essa oferta termina dia 22 do set em 2021, beleza? Bora pro próximo! O outro Yakuza é o... Yakuza Kiwami! Yakuza Kiwami! Yakuza Kiwami! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Yakuza Kiwami! Yakuza Kiwami! Yakuza Kiwami! Isso aí! Difícil, hein? Mas consegui! Hahahaha! O preço com 75% de desconto, hein? Tá saindo R$ 20,87... R$ 87... R$ 87... R$ 87 centavos! A oferta termina também dia 22 do set em 2021, né? E agora bora pro terceiro! Felicidade! E o próximo é o Yakuza 6! The Song of Life! E o Tadibriqueixo 8B, cara? 70% de desconto, ele tá saindo também com... R$ 20,87, hein? Os três Yakuza com um preço muito bacana, hein? Esse é o preço histórico, o mais barato que já teve dos games, né? Que merda, hein? Dos games, não! Do game, né? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Das três versões... Yakuza Zero, Yakuza Six e Yakuza Kiwami! Ó! É! Aprendi, hein? Eu podia? Quase que eu não podia! Essa é a dica, pessoal! Vou deixar na descrição do vídeo os três links dos três Yakuza, beleza? Se você gostou da dica aí, ó! Promoção! Aproveita e pega logo os três, hein? Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha! Compartilha! Inscreva-se no canal! É nóis, Alã! Yakuza! Aradão! Tchau. Pode esquecer de se ver. Tchau. Th century Obrigado.